Oi pessoal, seja bem-vindo a mais uma receita. Hoje eu trouxe pra vocês esse sabão caseiro, ó. Deu seis pedaços de sabão de 200 gramas, tá? Com um litro de óleo apenas. O óleo que você ia jogar aí, ó, na sua pia, ia jogar na natureza. Você faz esse maravilhoso sabão, tá? Que fica bem duro, ele fica duro até o fim. Pra você lavar a louça, pra você lavar a roupa, ó. Fica maravilhoso. É um sabão fácil de fazer, que rende, ó. Tá? Se você não é inscrito, se inscreva aí, deixa o joinha, deixa o seu comentário que eu gosto muito que vocês comentem. Fala de onde que vocês são, pessoal, de onde vocês estão assistindo o meu vídeo, tá? Fica aí, se puder compartilhar, ajuda compartilhando nos seus Instagram, no Facebook, nos grupos da família, tá? No grupo das amigas, ó. Compartilha aí pra ajudar. Se inscreva aí e vamos pros ingredientes. Pessoal, dentro da minha bacia tem 160 gramas de soda, 96 a 99. Se fosse a soda líquida, seria 200 ml, tá? Da 96 a 99. E a soda 70 a 200 gramas, tá? De soda. Aqui tá a minha soda, 96 a 99. Com 200 ml de água, temperatura ambiente. Aqui, vou dissolver a minha soda. Pessoal, se você quiser colocar a água, jogar a soda, pode fazer assim, tá? Mas eu costumo fazer assim, que já é costume o meu mesmo, tá? Tanto faz. Ou você jogar a soda, ou jogar a água, tá? Primeiro. Então, agora, ó, já dissolvi a minha soda. Bem dissolvidinha. É em colher, pessoal. Pra quem não tem balancinha, são 11 colheres de sopa, tá? De soda. Aqui, vou colocar 1 litro de óleo usado. Vou dar uma mexidinha. É um sabão, pessoal, bem rápido. É um sabão limpeza pesada, tá? Ele é ótimo. Aí, pra desencarguir mesmo aquela roupa bem suja, tá? Pra você limpar o fogão, limpar a sua pia, fazer aquela faxina, tá? Um sabão ótimo pra lavar banheiro também, as peças do banheiro. Onde você quiser usar esse sabão caseiro, tá? Ó, já misturei. Vou colocar, pessoal, 50 ml, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que que é. Esse aqui, ó. Limpeza pesada, é o Ajax. Vou colocar 50 ml. Vou colocar 50 ml de detergente, tá? Eu tô usando o neutro, mas você pode usar aquele que você tem aí, amargo que você tiver, tá? E se você tiver aquele detergente caseiro, também pode ser usado, tá? Vou dar uma mexidinha. Vou usar também vinagre, tá? Vinagre de álcool. Esqueci de abrir, pessoal. Abri o meu vinagre, tá? Vou colocar 50 ml, tá? Esses são os três ingredientes pra fazer seu sabão caseiro em pesa pesada, tá? É rapidinho, se você quiser colocar no seu liquidificador, bater ele dois minutinhos, tá? Não precisa mais do que isso. Ou mexer aqui, como eu tô fazendo, tá? Até dar ponto. O ponto é, pessoal, uma polenta que começa a engrossar, tá? Eu vou mexer o meu aqui e já volto a mostrar ele. Pessoal, ó, o meu já deu ponto, tá? É bem rápido. Ó, ele ficou como se tivesse começando a engrossar uma polenta, tá? Ó, tá aqui o meu sabão já pronto. Aqui tá minhas forminhas, pessoal. Eu ponho nessa forminha aqui, tá? Como vocês estão vendo que ela tá brilhando, eu passo o óleo no fundo pra não grudar, tá? E conforme vocês vão usando as forminhas, ela vai grudando os cantinhos, tá? E o óleo ajuda pra não grudar os cantinhos. Agora eu vou encher o resto das minhas forminhas, tá? Já volto a mostrar. Tá, eu já coloquei nas forminhas, tá? Se você colocar em forminha que você precisa cortar seu sabão, é, a hora que começar, você põe o dedo e começar a endurecer, você já corta seu sabão que depois vocês não conseguem mais cortar, tá? Então, agora eu vou deixar endurecer o meu. A hora que endurecer, eu volto a mostrar pra vocês. Pessoal, meu sabão secou. Como eu falei pra vocês que a hora que tivesse seco, eu ia mostrar pra vocês, tá? Olha só. Ficou perfeito. Duro, tá, pessoal? Ó, ele serve, pessoal, pra você que gosta de lavar roupa no tanquinho ou na máquina, você pode ralar ele, tá? E pôr na sua máquina ou pôr no tanquinho assim, tá? Eu uso dessa forma assim, ó, no tanquinho. Você pode pôr dentro de uma meia. Às vezes nem precisa, tá? Porque ele fica bem duro. Ele vai duro até o fim, tá? É um sabão que ficou maravilhoso, ó, pra vocês fazerem aí na sua casa. Compartilhe minha receita se vocês tiverem grupo, Facebook, onde vocês puderem compartilhar, pessoal. Compartilhe pra ajudar, tá? Faça aí, testa minha receita que eu gosto que vocês testem, pra ver como que fica o seu sabão, tá? Fica maravilhoso, ó. Pode fazer que eu garanto pra vocês que vocês vão gostar, tá? Deixa aí seu joinha. E Deus abençoe a todos. E fique todos com Deus.